Olá, boa noite a todos, bem-vindos a essa primeira aula do terceiro módulo do nosso curso de História da Filosofia, onde então, como a gente havia combinado no final do segundo módulo, a gente vai continuar tratando de Platão, sobretudo tratando do livro das leis e a primeira providência então a tomar é explicar um pouco para vocês como este módulo vai funcionar, o que eu tenho em mente para nós fazermos nessas próximas semanas, onde nós estaremos juntos estudando o livro das leis e talvez não só o livro das leis. Vocês lembram que na nossa última aula do segundo módulo para aqueles que estavam inscritos, então no segundo módulo, eu aconselho a quem não se inscreveu faça o segundo módulo antes de fazer esse, para que eu possa fazer referência a tudo que a gente já estudou de Platão, então nessa nova fase dos nossos estudos. Vocês lembram que no final daquele módulo eu disse para vocês que muito provavelmente eu faria um módulo menor, um módulo de cerca de oito aulas tratando das leis e que isso exigiria um pouco mais, um volume um pouco maior de leituras semanais para que a gente vencesse o livro das leis, que é muito extenso, então em oito semanas e que daria daria bem, na verdade, para nós fazermos o... tocarmos nos pontos mais importantes durante o nosso curso. Bom, eu mudei de ideia e aqueles de vocês que já estão inscritos viram que o formulário de inscrição foi montado como um módulo normal de 16 aulas. Bom, foi montado como um módulo normal de 16 aulas sobretudo porque... para seguir os padrões que a gente utiliza aqui no Instituto. Eu achei que oito aulas seria pouco, eu achei que doze aulas seria pouco, então eu montei esse módulo de 16 aulas para que nós tenhamos tempo de lidar com as leis do jeito que ela merece. Quanto mais eu trabalhava nesse material durante essas semanas em que nós ficamos afastados, então para fazer a transição entre um módulo e outro, mais eu ia vendo coisas que eu teria de cortar, não mencionar ou mencionar de passagem e, ao mesmo tempo, eu fui percebendo que não havia por que ter pressa. Se nós encerramos o livro das leis antes dessas 16 semanas, o que eu acredito que seja o caso, eu acredito que a gente leve cerca de 13 semanas no máximo para lidar com o livro das leis, que é um pouco mais de uma aula por livro, são 12 livros, o livro das leis, eu me dei conta de que para o nosso tratamento de Aristóteles na sequência, no próximo módulo ser frutífero, nós teríamos que passar por alguns textos de Platão que nós não estudamos aqui, e, sobretudo, antes de nós entrarmos no órgão de Aristóteles, eu gostaria que nós lêssemos o Crátio, onde está contida, por assim dizer, a filosofia da linguagem de Platão, em cima da qual Aristóteles constrói a sua filosofia da linguagem nos primeiros livros do órgão, sobretudo nas categorias e no livro da interpretação. Então, com certeza não vai ser tempo perdido, nem desperdiçado, nós não temos pressa, o nosso interesse é lidar com os assuntos com a maior profundidade que nós possamos, ainda que tendo em vista os limites desse curso. Nesse sentido, eu decidi estender o módulo e estender o módulo por uma outra razão ainda. Vocês que estão acompanhando o curso online de filosofia viram que, ainda que o Olavo tenha anunciado, já há cerca de dois meses ou mais, na verdade, que nós seguiríamos esse ano no curso online de filosofia com a lista de livros fundamentais da história da filosofia, então que nós venceríamos, vocês viram que ele não está com pressa nenhuma de fazer isso, mas está retornando o tempo todo para preencher certas lacunas, sobretudo a lacuna que ele apontou na aula passada, que é a insistência sempre renovada que ele faz e, dessa vez, renovada com muita ênfase, e que nós nos empenhamos na nossa formação literária em primeiro lugar. Então, o que eu pensei, e já estava pensando nisso antes do Olavo dar essa última aula, era que, para não sobrecarregar vocês no sentido de que esse curso tomasse espaço de outras coisas que também são bastante fundamentais na nossa formação, seria melhor diminuir a quantidade de leituras semanais e estender as explicações com mais detalhe, com mais profundidade, abordar certos temas que de outro modo não seria possível e manter mais ou menos a mesma quantidade de leituras que a gente vinha mantendo até aqui, quer dizer, sem pressa, dando tempo para conciliar com outras coisas. Eu acredito que o curso vai ser bem mais produtivo e essa ausência de pressa do Olavo nos ajuda muito, nos colabora no sentido de que o nosso curso seja feito com mais calma, mais profundidade, mais atenção. Então, é isso. Nós vamos começar lidando com o livro das leis. Na verdade, não propriamente começar com o livro das leis, porque eu tenho uma proposta a fazer para vocês hoje, mas nós vamos lidar com o livro das leis com bastante calma e depois, terminado o livro das leis, o resto do módulo já vão ser leituras platônicas voltadas para a nossa transição para a filosofia de Aristóteles. Então, será esse o nosso estudo das próximas semanas, nesse terceiro módulo de filosofia e do nosso curso de filosofia. Eu acredito que, para o nosso aproveitamento de Aristóteles mesmo, na sequência, essa é de longe a melhor opção, senão eu teria que estar fazendo constantemente referências a coisas que nós não lemos juntos ou pedindo para vocês fazerem por fora leituras que eu não teria tempo de comentar. Então, muito bem, essa explicação em primeiro lugar a respeito de como o nosso módulo vai funcionar. Quanto ao texto que nós vamos utilizar, como sempre, para aqueles que sabem inglês, a edição de Platão que eu recomendo sempre é a edição do John Cooper, onde a tradução das leis está muito boa, flui, que é uma maravilha. Para aqueles que não sabem inglês, mas sabem espanhol, as edições espanholas tendem a ser muito boas, sobretudo a edição da Aguilar, que eu já comentei, a edição da Gredos, que na verdade eu não sei se editou a lei, as leis, mas de qualquer forma as obras completas de Platão da Aguilar continuam sendo a nossa referência para aqueles que manejam o espanhol. E, é claro, sempre sabendo que a primeira opção para quem encontrar, para quem tiver disponível, é a tradução do Carlos Alberto Nunes, sobretudo para os que puderem, cotejando o Carlos Alberto Nunes com uma das edições estrangeiras que eu recomendo. Esse é o caminho ideal, eu creio, para o nosso estudo das leis. Porém, como algumas pessoas não têm acesso aos livros em inglês ou espanhol e a edição do Carlos Alberto Nunes é muito difícil de encontrar, há ainda uma última opção, que é a edição do livro das leis, produzida recentemente por aquela mesma editora que traduziu o órgão de Aristóteles completo, é a Edipró, se não me engano. Eles também traduziram o livro das leis. Eu confesso para vocês que eu não conheço essa tradução. A tradução do órgão que eles fizeram, ela tem alguns problemas que não invalidam de todo o esforço da edição, mas que fazem com que não seja, de modo algum, uma edição verdadeiramente recomendável. É uma edição passável que pode servir de material de estudo, mas que não seria a minha preferida de modo algum. Sobretudo porque algumas notas, as notas são muito poucas, mas as poucas que existem geram problemas, algumas notas bastante tendenciosas, bastante problemáticas no texto do órgão e há alguns problemas na tradução, no sentido não de que a tradução esteja errada, mas no sentido de que a compreensão é dificultada desnecessariamente em alguns pontos. Eu lembro quando eu estava estudando as analíticas de Aristóteles, eu às vezes me deparava com alguns problemas na tradução em inglês, me voltava para a tradução em português e tinha mais problemas ainda. A coisa era mais incompreensível em português do que em inglês. Então tem todos esses problemas no órgão, eu não sei se esses problemas se repetem na edição das leis. Se se repetirem e se só for essa edição que vocês tiverem disponível, na medida em que eu falar alguma coisa que pareça contrariar o que está escrito no texto da edição de vocês, vocês me apontam, me mandam perguntas. À medida em que o texto pareceu obscuro, vocês também mandam perguntas, a gente coteja as edições e eu mesmo vou tentar adquirir essa edição só para ter como referência, sabendo que alguns de vocês podem vir a usá-la. De qualquer forma, apenas em último caso. Então, essa nova edição das leis, se vocês puderem, alguma edição espanhola, inglesa, portuguesa ou a do Carlos Alberto Nunes vai resolver o nosso problema. Então, muito bem, o livro das leis é o diálogo mais extenso de Platão e é considerado quase que unanimemente o último diálogo escrito por Platão, um diálogo inclusive deixado incompleto pelo próprio Platão. Nós vamos ver ao final da nossa leitura que essa incompletude não é uma incompletude do mesmo tipo, da incompletude do Crítias, que para no meio do caminho e que não cumpre o que promete no início do diálogo. Não, as leis têm começo, meio e fim. Elas têm uma ordem, a narrativa está completíssima, mas o que se costuma dizer é que Platão não teve tempo de preparar o texto para a publicação, para a apresentação para um público mais amplo. Dizem que falta revisão no texto e que, inclusive, o próprio volume do texto diminuiria bastante se Platão tivesse tido tempo de fazer uma edição mais cuidadosa, cortar partes desnecessárias, enxugar um pouco o tempo. Quer dizer, as pessoas costumam afirmar que falta uma coesão, o mesmo tratamento literário que outros diálogos bastante trabalhados por Platão, bastante cuidadosos artisticamente, como a República ou como o Banquete, tem e faltaria nas leis. Nós vamos ver em que medida isso é verdadeiro e isso é falso na sequência. Costumeiramente, e essa é a proposta que eu tenho para fazer para vocês, as leis são estudadas na sequência de um outro diálogo platônico, que hoje os filólogos são quase unânimes, ou talvez unânimes, eu nunca vi uma voz discordante nesse sentido, em afirmar que não é um diálogo propriamente platônico, que é um dos diálogos espúrios, escritos dentro da academia platônica, mas não pelo próprio Platão e incluído no corpus platônico. Mais ou menos como o primeiro Alcibides, que nós estudamos no módulo passado, embora o primeiro Alcibides ainda desperte dúvidas. Como a gente conversou, muita gente diga que ele é autêntico, eu não vejo o menor problema em reconhecê-lo como autêntico, mas o Minos parece que de fato não foi escrito por Platão. O diálogo é o Minos. E aí, no entanto, ainda que ele não tenha sido escrito por Platão, ele foi incluído no corpus platônico por muitos séculos, e ele de fato, é um diálogo muito curto, cerca de 10 páginas, ele de fato se constitui na introdução perfeita ao Livro das Leis. Ele está encaixado no Livro das Leis quase que como um prefácio, ou uma introdução, ou um levantamento do tema e de certos motivos que serão abordados com muito detalhe no decorrer do Livro das Leis. Então, a primeira coisa que eu iria pedir para vocês é que, se possível, vocês lessem o Minos para a semana que vem. Eu acredito que, em português, a única chance de nós encontrarmos esse diálogo é de fato na edição do Carlos Alberto Nunes, embora em inglês e em espanhol o diálogo esteja contido, como é de praxe, nas respectivas obras completas de Platão. Então, para aqueles que puderem e aqueles que souberem ler em línguas estrangeiras, vai ser muito fácil. Para os que não puderem e tiverem acesso à edição do Carlos Alberto Nunes, ótimo também. Para aqueles que não puderem ler, paciência. Na verdade, eu vou fazer um resumo tão detalhado quanto possível do Diálogo Minos como introdução ao nosso tratamento das leis. Então, vocês não vão perder tanto assim, embora seja bastante recomendável ler aquilo que eu vou estar contando para vocês nas palavras do próprio autor, nas palavras do próprio discípulo de Platão, que, então, produziu aquele diálogo num estilo tentando imitar o seu mestre e contribuindo, de fato, para o nosso entendimento do Livro das Leis. Então, para a semana que vem, e como sempre, a gente começa hoje com essa aula introdutória, em que eu imagino que vocês ainda não leram nada a respeito do assunto desse módulo. Então, as primeiras tarefas de leitura são para a semana que vem, onde nós vamos começar a lidar especificamente com o texto platônico. Hoje, se trata apenas de fazer algumas considerações introdutórias que auxiliem já na nossa entrada nessa leitura. Então, para a semana que vem, para todos os que puderem ler o Diálogo Minos, muito curto, muito rápido, muito simples e fácil também de ser compreendido, para que a gente possa conversar um pouco sobre ele na semana que vem. e o primeiro livro, o livro 1 do Livro das Leis. Então, lido para a semana que vem, para que a gente já entre, sem terminar, o assunto desse primeiro livro, que é absolutamente fundamental na nossa próxima aula, na próxima terça-feira. Ok? Então, Minos e Livro 1. Passadas essas considerações, tratemos, então, do Livro das Leis. O Livro das Leis, embora completo, embora faltando uma revisão, ele é um todo acabado, ele é uma estrutura muito bem montada em 12 livros, mas uma estrutura que, como diz o Eric Weiglin, com razão, ela não se presta àquelas mesmas divisões internas que nós estudamos quando nós estudamos o Livro da República. Muitos comentaristas apontam o suposto desleixo literário de Platão, uma suposta falta de um tratamento artístico mais elaborado em Platão nas leis. Até nesse sentido, o diálogo, para quem não compreende a sua estrutura, parece muito mais desconjuntado do que um livro como a República, ou o Banquete, ou o próprio Timeu, e assim por diante. Porém, o que acontece é que há, sim, certas divisões, mas essas divisões são de outro tipo, de outro estilo. Então, o que nós temos? Dos 12 livros, nós temos 3 livros que nós poderíamos, os 3 primeiros livros, nós poderíamos chamar de introdutórios, ou talvez introdutórios, ou genéricos, gerais, em que os temas mais importantes são levantados, em que certas ideias, certas imagens, sobretudo imagens, são construídas. E o tom desses 3 primeiros livros, as imagens montadas, a amplitude de visão contida ali, é uma amplitude que vai estar contida, que vai sendo pincelada, que serve para iluminar os 9 livros restantes, que são 9 livros em que, aí sim, nós vemos uma ordem mais cuidadosa, são os livros em que se irá discutir especificamente as leis da cidade, então, que os 3 personagens estariam em discurso, novamente, em discussão, tentando elaborar, tentando formar quais seriam as leis melhores para uma nova cidade que estaria sendo fundada. Então, o que acontece? Do livro 4 ao livro 12, nós temos uma divisão por temas, por assim dizer. Então, vai ser tratada a educação na cidade, vai ser tratada a religião na cidade, vai ser tratada das relações entre os habitantes, os cidadãos, os estrangeiros, a guerra, e assim por diante. Todas essas discussões vão produzir leis, por assim dizer, elas vão produzir no discurso dos personagens aquele que seria o ordenamento jurídico ideal para uma nova cidade em formação. Nós já vamos discutir que tipo de leis são essas e o que exatamente eles estão fazendo, mas a primeira coisa a ter em mente é essa divisão. São três livros que parecem aleatórios numa primeira vista e seguidos de nove livros com uma ordem bastante cuidada em que praticamente todas as dimensões de uma cidade, de uma sociedade política são abordadas com um grau de minúcia às vezes surpreendente. O que causa essa impressão de estranheza é a dificuldade de se estabelecer uma relação direta entre os três primeiros livros e os nove livros restantes. Sobretudo porque nos três primeiros livros às vezes parece que os personagens estão fazendo algumas digressões que nós não entendemos por quê. Então, a mais famosa delas é a digressão, entre aspas, a respeito de se deve ser permitido bebidas alcoólicas ou não numa cidade, então, governada por leis justas. Quer dizer, o que as leis devem prescrever a respeito do consumo de bebidas alcoólicas? Parece um tema menor, um tema marginal. Nós vamos ver na aula que vem, muito provavelmente já, o quanto não é um tema menor de modo algum, mas é um tema absolutamente fundamental para o que vem a seguir. Mas o fato é que eles conversam, conversam a respeito disso, várias opiniões são colocadas em circulação e quando a gente pensa que o assunto vai morrer, ele recomeça. Então, Platão parece estar dedicando muito mais tempo do que seria recomendável, do que seria sensato a falar de um tema aparentemente menor. E, no entanto, não é disso que se trata. Da mesma forma que há essa digressão, entre aspas, a respeito do consumo de bebidas alcoólicas, há certas imagens. No próprio drama há um mito sendo contado a frases chaves, imagens chaves, discussões chaves nesses três livros que se tornam o que em teoria literária, como foi bem observado pelo Eric Weiglin, se tornam o que tanto em teoria literária quanto em música nós chamamos de motivos. Quer dizer, o que é motivo numa peça musical, por exemplo? Ah, são pequenos fragmentos, pequenas sequências musicais, sequências de notas que se repetem no decorrer de toda uma grande obra, no decorrer de uma sinfonia, no decorrer de um concerto e assim por diante. Certos fragmentos voltam a se repetir, às vezes em contextos diferentes, por instrumentos diferentes, com algumas alterações, invertidos e assim por diante, em literatura, do mesmo modo, quer dizer, os grandes romances, além de um tema geral, de uma ideia, de um enredo, da estrutura dos personagens, às vezes há certas imagens, há certos fatos, há certas expressões verbais que ficam se repetindo no texto literário como motivos musicais, e esses motivos servem para esclarecer o conjunto, para nos dar chaves interpretativas, para nos mostrar de que modo nós devemos compreender aquilo que nós estamos lendo. Então, por trás, por exemplo, da discussão a respeito do consumo de bebidas alcoólicas, há um símbolo, a toda uma antropologia, a toda uma visão de homem, a toda uma visão da relação entre o homem e a sociedade política, e tudo aquilo que está expresso naquela discussão irá voltar com as faces mais variadas no decorrer dos nove livros subsequentes. Então, essa estrutura é o que muita gente não pega e que o Erick Weiglin descreve com bastante perfeição. Na verdade, para aqueles que puderem ler o capítulo a respeito das leis do Erick Weiglin, que é um capítulo do qual eu tirei boa parte dessa nossa aula introdutória, eu o recomendo com ênfase, porque é um capítulo verdadeiramente maravilhoso, sucinto em comparação com o tamanho do próprio livro das leis, mas que nos dá uma ideia bastante nítida dos problemas e da riqueza do texto que nós vamos estudar. Então, é com essa estrutura em mente que nós vamos adentrar o texto, selecionando motivos, temas, imagens, selecionando aquilo que é a própria luz platônica sobre os fenômenos que ele vai abordar minuciosamente nos livros subsequentes, selecionando essa luz dos temas tratados das idas e vindas do diálogo nos três primeiros livros, onde nós vamos nos deter bastante, eu creio que por umas cinco aulas, pelo menos, e depois adentrando nos livros subsequentes para ver o tratamento tópico, por assim dizer, a forma com que esses motivos vão aparecer no tratamento dos vários temas que Platão vai abordar na sequência. Ok? Aliás, já que eu mencionei o Eric Weiglin, deixa eu passar agora para vocês algumas indicações de leitura para aqueles que quiserem se aprofundar no tema do Livro das Leis. Então, como sempre, para aqueles que puderem, a base de uma literatura secundária a respeito das leis continua sendo, como para toda a obra platônica, os três livros que eu venho recomendando desde o início do nosso estudo de Platão, que é o livro do Giovanni Reale para uma nova interpretação de Platão, o livro do Paul Friedlander, chamado Platão, aí já não mais apenas o Platão, uma introdução, que seria o primeiro volume da série de três, mas também os comentários ao Livro das Leis que estão em um dos dois volumes subsequentes, e o livro do Eric Weiglin, Platão e Aristóteles, recentemente publicado em português. Mas eu gostaria de indicar mais duas obras que para nós vão ser bastante importantes. A primeira delas é o livro do Léo Strauss, a respeito das leis, que se chama O Argumento e a Ação nas Leis de Platão. É um livro que eu acredito que só tenha em inglês, é um livro de 1975, que é possível, inclusive, encontrar a versão inglesa pela internet, para aqueles que puderem ler, é uma maravilha. O livro do Léo Strauss não é um livro de discussão, de formulações teóricas, a partir do texto das leis, mas é um comentário corrido. Cada capítulo do livro dele corresponde a um dos livros do livro das leis, e você lê quase como uma sequência de notas de rodapé ao texto platônico. Às vezes parece que ele está simplesmente te contando o que Platão disse no livro das leis, mas, na verdade, nessa forma de contar, ele introduz comentários bastante interessantes, informações valiosíssimas, e serve como uma espécie de companhia para a nossa leitura do texto das leis, sempre iluminadora, sempre bastante interessante. Um outro livro muito diferente, aí sim, toda tentativa de teorizar, de formular doutrinalmente uma filosofia platônica a partir do livro das leis, o que jamais é recomendado se nós tomarmos as coisas numa rigidez, numa fixidez, como se Platão estivesse querendo nos passar uma doutrina filosófica, um sistema filosófico fechado. Mas, em termos de insights, é uma verdadeira maravilha, é um livro de um fenomenólogo, na verdade, se não me engano, americano, chamado Seth Bernadette, S-E-T-H, Bernadette, como a gente escreve, Bernadette, mas sem o primeiro R, então é Bernadette. Ele escreveu um livro chamado As Leis de Platão, Plato's Laws, The Discovery of Being, A Descoberta do Ser. Nós vamos tratar um pouco desse livro, e no momento oportuno, eu vou falar a que ele se refere, quando ele fala da descoberta do ser nas leis de Platão. É outro livro que só tem em inglês, é de fato para aqueles que souberem inglês e quiserem se aprofundar. É um livro publicado pela editora da Universidade de Chicago, aliás, tal, o livro do Leo Strauss também foi publicado pela editora da Universidade de Chicago, se não me engano, e esse livro foi publicado no ano 2000. Então é um estudo bastante recente e rico. a respeito das leis de Platão que eu indico para aqueles que quiserem se aprofundar. Ok? Então eu creio que com isso, todas as partes introdutórias eu já tenha lidado com qualquer coisa, também vocês me mandam as perguntas, novamente, para aqueles que não se lembram mais, todas as perguntas podem ser mandadas para o e-mail filosofia arroba institutoolavodecarvalho.com eu vou estar tentando responder tudo nas aulas. Novamente, como eu sempre digo para vocês, se vocês estiverem fazendo também o módulo 1 ou o módulo 2 nesse momento, estiverem atrasados com as aulas e quiserem fazer perguntas a respeito de temas que nós já tratamos, a gente pode voltar a tratá-los aqui, nós não temos nenhum compromisso em seguir estritamente uma ordem, o nosso interesse é a compreensão maior possível de todos, então, se for preciso voltar, nós voltamos sem problema algum. Estrutura do módulo, estrutura do livro, indicações de fontes primárias, secundárias, a indicação do Minos, leituras para a semana que vem, creio que eu cumpri tudo que estava no meu primeiro item aqui, partamos então para falar um pouquinho do que nos aguarda no diálogo, embora eu tenha já adiantado alguma coisa. Muito bem, o que, a forma com que o Eric Weiglin começa o seu tratamento do livro das leis, eu creio que é a melhor forma possível, eu creio que é o modo com que nós também devemos começar o nosso estudo, que é desfazendo algumas preconcepções, alguns erros de interpretação, de julgamento, algumas famas erradas que o livro das leis foi adquirindo com o tempo e que pode obscurecer, nos tampar, nos fechar para aquilo que o texto mesmo está nos trazendo. Então, o que eu pensei para essa nossa aula introdutória foi justamente desfazer certos mitos a respeito do livro das leis. O primeiro desses mitos e mais comum e que assume diversas formas diferentes e que é insidioso justamente por ter um fundo bastante grande de verdade é o mito do tipo de relação que nós podemos estabelecer entre o que Platão faz no livro da república e o que Platão está fazendo aqui no livro das leis. Então, o que se diz? Se diz que enquanto a república trata da construção de uma cidade ideal, de uma ideia de cidade perfeita, de algo como uma utopia, filosofia, todas essas visões a respeito da república que nós fomos desfazendo ou tentando desfazer no decorrer do nosso estudo do diálogo da república, então, enquanto a república seria isso, seria esse, seria o apogeu dessa visão idealista de Platão, utópica de Platão e ao mesmo tempo aí vão surgir sujeitos como Karl Popper dizendo que não se tratava apenas de uma utopia filosófica, mas de um plano de ação política que revelaria em Platão um totalitário e assim por diante, mesmo que as pessoas não cheguem numa interpretação poperiana absolutamente injustificável como nós já vimos, ainda assim algo dessa ideia da república às vezes fica no fundo das mentes das pessoas e aí como é que o livro das leis é visto? O livro das leis é visto como uma evolução do pensamento platônico, quer dizer, Platão teria então no fim da sua vida abandonado certas posições mais radicais a respeito de como deve ser a sociedade, como a sociedade humana deve ser organizada, como a cidade perfeita deveria ser organizada, percebeu que aquilo seria impraticável, irrealizável, logo na medida em que aquilo é impraticável e irrealizável seria necessário propor um novo modelo de sociedade mais realista, mais pé no chão. Platão então teria caído na real no decorrer, nos anos que se passaram entre a república e a escrita da república e a escrita das leis e essa visão mais realista que Platão apresenta como a segunda melhor, Platão vai usar esse termo, a segunda melhor cidade possível, essa visão então é em geral comemorada como uma evolução do pensamento platônico, como um Platão mais, como a exposição de um Platão mais sensato, mais próximo da realidade e portanto mais útil enquanto filosofia política. Acontece o seguinte, o primeiro problema aí já é a pressuposição de que a data de publicação, por assim dizer, ou mesmo de escrita da república e das leis corresponde em Platão a data em que as suas ideias foram pensadas, forjadas, em que essas ideias lhe ocorreram. Essa é a primeira pressuposição falsa, absolutamente necessária para que a gente postule uma suposta evolução entre a república e as leis. O que o Eric Wegling vai mostrar, por exemplo, é que a ideia do filósofo rei, por exemplo, que vai aparecer na república pela primeira vez e com tanta ênfase e tendo um caráter tão central, é que Wegling diz, ah, mas pelas cartas platônicas, pelos dados biográficos que nós temos, nós já podemos concluir que essa ideia estava na mente de Platão pelo menos uns 20 anos antes. Ou seja, o fato de Platão ter escrito sobre um assunto num determinado ponto da sua vida não significa que aquele assunto tenha assumido aquela configuração naquele momento, mas pode ter sido algo que surgiu muito antes. E logo, nós não podemos sequer dizer que há uma passagem em Platão de uma visão do mundo e da política exposta na república para uma outra visão do mundo e da política exposta nas leis. quer dizer, você pressupor que essa passagem existe já é um erro. Você pressupor mais ainda que essa passagem é um amadurecimento, um melhoramento da posição platônica é um erro maior ainda, absolutamente injustificável. Nós temos sim dois modelos por assim dizer de sociedade, nós temos sim uma tensão entre o que está contido na república e o que está contido nas leis, mas o caráter dessa tensão é muito mais sutil, muito mais rico em nuances e muito mais frutífero para nós, enquanto aprendizes e filósofos, captarmos a verdadeira relação entre os dois diálogos do que essas versões mais popularizadas, tanto de um quanto de outro, querem nos propor. o que acontece na verdade é o seguinte, a república nós vimos longe de ser uma utopia ou uma um plano de sociedade ou uma cidade ideal no sentido que hoje nós atribuímos a palavra ideal, quando a gente começa a usar o termo ideal num sentido tosco, num sentido impróprio, a gente chega naquelas bobagens apontadas pelo Olavo no debate com o Alexandre Duguin, quando o Duguin cai na asneira de dizer que Platão, o conhecido e arque conhecido por toda a história da filosofia como o realista mais radical é apontado pelo Duguin como um idealista, então, falar em cidade ideal se referindo a filosofia platônica já traz consigo esse risco, porque sim, Platão fala de um mundo das ideias ou mundo das formas, só que esse mundo das ideias ou das formas em Platão, primeiro, não é uma ideia no nosso sentido, não é algo que está na mente do filósofo, é uma realidade objetiva, segundo, é na verdade a realidade objetiva por excelência e o nosso mundo sensível, o mundo das nossas percepções imediatas, o mundo das mutações, da corrupção, da geração, do movimento, esse mundo é menos real, tem uma realidade diminuída ou uma realidade derivada ou uma realidade participada, emprestada em relação ao mundo das ideias ou formas que seria o mundo verdadeiramente real. Então, nesse sentido, Platão não está nos propondo uma cidade ideal no sentido moderno ao construir a sua cidade no discurso, no livro da república. Não, Platão está tentando nos comunicar a forma mesma, a ideia mesma, no sentido platônico de sociedade política. A ideia do qual toda sociedade política participa em alguma medida na medida que é uma boa sociedade política regida por boas leis e assim por diante. Então, o que é um ideal em Platão é esse topo da régua, por assim dizer, no qual todas as sociedades efetivamente existentes podem ser medidas em comparação com esse topo da régua, na verdade, essa cidade, a cidade da república é a cidade mais real de todas. É por isso que também faz perfeito sentido nós falarmos com o Olavo quando ele apresenta a cidade da república como uma hipótese filosófica de Platão. De fato, nós vemos no texto da república Sócrates tateando em vários momentos Platão se utilizando de certos recursos literários para nos mostrar que às vezes Sócrates não está bem certo do que ele vai dizer, às vezes Sócrates quer dizer algo e não encontra palavras, às vezes Sócrates omite propositalmente certas informações que aí então vão ter de ser reconstituídas a partir do ensinamento oral de Platão e assim por diante. então você percebe esse caráter tentativo em muitas passagens da república por quê? Porque o acesso do filósofo ao mundo das formas ou seja a verdadeira realidade é um acesso problemático por excelência é claro que o mundo das formas e das ideias é o mundo cognoscível por excelência é o mundo ao qual o filósofo tenta ascender na visão platônica porém nós vimos lá no nosso estudo da república que a república ela culmina na ideia das ideias na forma das formas que é a ideia do sumo bem do bem com B maiúsculo a própria forma do bem que é o cume da atividade filosófica é algo que nós tocamos só de passagem na república e o qual Sócrates na república não tem sequer condições de falar a respeito a não ser através de um mito da alegoria da caverna e assim por diante então a gente percebe o caráter problemático da investigação platônica na república justamente porque Platão não está criando algo construindo uma ideia mas Platão está tentando descobrir uma realidade descobrir uma forma está tentando se abrir para algo que existe objetivamente acima dele acima do nosso mundo e que existe por todo o sempre quer dizer é a forma eterna de sociedade política que está sendo buscada por Platão no livro da república se é assim nós entendemos que essa forma ela não se altera na passagem do livro da república para o livro das leis quer dizer enquanto topo da régua enquanto ponto de comparação aquilo que ficou estabelecido no livro da república continua valendo e o que nós temos nós temos no livro das leis o próprio Platão dizendo que o máximo que ele vai poder fazer ali é apresentar a segunda melhor cidade em que sentido essa é a segunda melhor cidade no sentido de que a forma exposta na república ela precisaria para ser incorporada para ser corporificada numa sociedade real existente ela precisaria ser implantada numa sociedade que já tivesse uma certa configuração que já tivesse uma certa matéria-prima ou que já tivesse em outra palavra certos tipos de homem quer dizer toda a sociedade proposta na república ela pressupõe seres humanos de uma tal grandeza dispostos a assumirem número suficiente o papel de guardiães da cidade dispostos a abrir em mão dos seus desejos pessoais das suas aspirações pessoais pelo bem comum da cidade na cidade ideal entre aspas como sempre da república nós não temos por exemplo escravos é suposto por Platão que todos os cidadãos todos os membros daquela coletividade podem ser educados em alguma medida para seguirem as leis da cidade e assim por diante porém o fato é que não há uma coletividade de pessoas assim quer dizer o modelo de sociedade humana ideal corporificado na realidade não é nenhum agrupamento social não é nenhuma sociedade política mas é a academia platônica é aquele conjunto microscópico de amigos que querem as mesmas coisas que estão buscando as mesmas coisas que estão olhando para o mesmo lugar lá todo o aspecto comunitário toda a unidade toda a integração todo o esquecimento de si que Platão pressupõe no livro da república para extratos bastante grandes da sociedade no âmbito microscópico da academia platônica aquilo pode se realizar mas numa cidade numa coletividade política aquilo é impossível pela falta de pessoas capacitadas para educar pessoas educáveis para serem habitantes daquela cidade sem a destruírem sem a corromperem sem a degradarem e assim por diante então nesse sentido sim o livro das leis é mais realista do que o livro das repúblicas o livro da república porque o livro das leis ele sim está levando em conta o material humano real de que são feitas as sociedades humanas nesse mundo ele está levando em conta os seres humanos tal como eles são realmente com todas as suas paixões com todas as suas contradições internas com toda a sua incapacidade de se curvarem perfeitamente em função de um bem comum que seria o bem da cidade perfeita da república é nesse contexto no contexto de seres humanos reais compostos de tensões insolúveis que toda discussão a respeito do consumo de álcool na na cidade perpassa então os primeiros livros do livro das leis porque a investigação ali é o que o homem esconde em si mesmo de contradições de tensões de impulsos bons ou perversos ou terríveis ou incontroláveis ou educáveis ou mascarados e que então o álcool poderia revelar ou poderia desencadear a ponto de o governante por um lado ter mais controle da cidade porque então ele conheceria melhor os seus habitantes na medida em que soubesse aquilo que o álcool manifesta neles ou a ponto do governante não conseguir controlar a cidade dada a força dos impulsos que o álcool desencadearia ou libertaria por assim dizer então esse contexto quer dizer de seres humanos reais precisando se conformar na medida do possível com leis divinas em última instância esse é o princípio que rege todo o livro das leis quer dizer dado que os seres humanos eles não são aqueles seres humanos com aquela nobreza toda necessária para que a república platônica se instale nós precisamos optar pela segunda melhor cidade o ideal continua lá continua sendo a nossa régua porém é uma régua não atualizável perfeitamente na realidade é uma régua que vai se tornar eternamente apenas régua e que irá se atualizar apenas aonde na alma dos filósofos como nós vimos no nosso estudo da república e numa sociedade humana numa sociedade política ah nós temos que sem perder a régua estabelecer outros princípios estabelecer outras leis outras formas de governo para que aquilo possa funcionar e é essa investigação então que é feita no livro das leis uma outra confusão muito próxima a essa é a confusão que diz então que na república se é apresentado um governo autoritário ainda que não se chegue em extremos de totalitarismo no sentido poperiano mas ainda assim o que nós temos na república seria o filósofo é o filósofo rei governando em função do seu arbítrio puro e simples do seu conhecimento das coisas e nas leis nós teríamos um governo constitucional por assim dizer um governo legal um estado de direito um o império das leis e esse seria outro fator então de evolução no pensamento platônico e que tornaria platão mais palatável por assim dizer para as mentes modernas de índole liberal esse também é outro erro bastante grande e é um erro dos dois modos o que não o que se diferencia entre a república e as leis é a composição das camadas governantes e o conteúdo mesmo das leis que serão aplicadas mas a estrutura de poder na sociedade ela não vai se alterar fundamentalmente em primeiro lugar por que porque a república se vocês se lembrarem também é uma cidade baseada na lei sim a lei é dada pelo filósofo rei e é mantida pelos guardiães da cidade seguida por todas as outras camadas mas há uma lei há uma lei aliás a menos arbitrária de todas há uma lei objetiva o filósofo rei ele só é um filósofo rei porque ele tem acesso a essência mesmo da justiça e que pode corporificá-la de algum modo em um sistema de leis a ser mantido pelos guardiães quer dizer não há arbítrio possível na sociedade exposta descrita por platão no diálogo da república no livro das leis o que nós temos por outro lado nós temos justamente três filósofos três senhores já de muita idade fazendo um trajeto então pela ilha de creta e discutindo quais seriam as leis dessa cidade a ser fundada ou seja os três filósofos do livro das leis eles são justamente eles estão justamente no papel do filósofo rei eles não podem impor as leis deles as leis da cidade elas serão mantidas por um outro tipo de classe governante porém a cidade das leis a origem das leis na cidade das leis continua sendo o filósofo que tem acesso a certos princípios de ordem superior e que portanto pode legislar o princípio de que a essência mesmo da lei e autoridade mesmo para legislar vem do conhecimento vem do acesso à filosofia vem do acesso à dimensão do ser a subida daquilo que é transitório e mutável para aquilo que é eterno e mutável constante bom em si mesmo justo em si mesmo belo em si mesmo esse princípio continua em ação na passagem da república para as leis apenas o que muda é o conjunto de critérios com que essa sociedade vai ser fundada ou seja o conjunto de critérios levados em consideração pelo filósofo legislador é disso que se trata então a distinção entre a república e as leis a diferença de nível entre o livro da república e o livro das leis boa parte dessas confusões elas vem inclusive da própria ideia contemporânea que nós temos hoje do que é uma lei que é uma ideia que então está contida no título do diálogo e que portanto nos daria ou parece nos dar uma pista a respeito do seu conteúdo é como diz o Eric Weiglin muita gente acredita que o livro das leis seja um livro a respeito de jurisprudência ou seja um livro de direito no fim das contas e sim há trechos propriamente jurídicos no livro das leis nós vamos ver isso com mais detalhes porém o próprio conceito de lei não só no livro das leis mas no próprio termo grego utilizado para dar nome ao diálogo o conceito ali contido é muito mais amplo do que o nosso conceito moderno do que seria uma lei a palavra utilizada ali é nomoi leis regras nomos seria o singular lei regulamento é a origem do palavra norma o que seria o nomos ou os nomoi bom não não há modo de falar de lei nesse sentido de nomos sem nós fazermos alguma referência a palavras como medida e harmonia quer dizer nomos lei é uma palavra que era utilizada em música por exemplo para falar das proporções das diferentes medidas entre as cordas instrumentos musicais diferentes proporções entre cordas para que harmonias musicais se dêem para que escalas musicais sejam montadas para que a música e não o mero barulho possa se produzir então essa ideia de uma medida contida em música é a mesma ideia contida por exemplo em tudo que nós estudamos no livro do Timeu a respeito do cosmos então nós estudamos Platão falando da constituição do cosmos como uma sinfonia como um conjunto de proporções matemáticas revelando uma harmonia e da própria existência dos nossos corpos e dos nossos sentidos sobretudo da visão como órgãos que nos foram dados pelo Deus pelo Demiúgo para que nós pudéssemos captar essas harmonias o que é o mesmo que dizer para que nós pudéssemos captar essas medidas ou melhor ainda para que nós pudéssemos captar essas leis de proporção que governam todo o cosmos que governam toda a natureza que governam as relações entre os seres e entre os seres e o universo como um todo e assim por diante então nomos tem um sentido muito mais amplo do que nós o nosso sentido hoje da palavra lei tem o sentido de um conjunto de proporções um conjunto de ajustes entre nós mesmos e a sociedade humana entre a sociedade humana e a natureza entre a natureza a sociedade humana o ser humano e o cosmos como um todo e entre tudo isso e Deus e Deus quer dizer vejam que coisa Avicenna o grande filósofo árabe numa obra chamada das divisões das ciências racionais inclusive esse trecho que eu vou ler para vocês é a epígrafe do livro do Leo Strauss foi de lá que eu tirei ele diz o seguinte ele está fazendo uma compilação de livros de temas de divisões das ciências e dos livros onde essas ciências são tratadas como orientação para seus discípulos e ele vai dizer o tratamento da profecia e da lei divina está contido nas leis de Platão da profecia e da lei divina nós já estamos só com esse comentário muitíssimo longe de todos os conceitos modernos e contemporâneos do que seria uma lei do que seria a jurisprudência então as leis de Platão estariam mais ligadas àquele apelo apelo na literatura grega aos agrofonomóis as leis não escritas seria mais ligado às leis não escritas ou seja ele não está falando de leis das leis no sentido moderno você disse que seriam as leis escritas mas as leis que seriam da as leis universais eu não sei se vocês ouviram a pergunta do Érico o Érico está perguntando assim então o tratamento que Platão dá às leis no diálogo das leis estaria mais para uma descoberta uma explicitação das chamadas leis não escritas contidas na tragédia grega do que estaria para o nosso tratamento de leis no sentido moderno e no sentido contemporâneo bom isso é um dos assuntos principais da nossa aula que vem por quê? porque ao se falar das leis não escritas e expostas na tragédia grega é preciso fazer referência ao seguinte fato ao fato de que a tragédia grega então ela de certa forma ela tinha esse poder de elevar as pessoas para uma compreensão um pouco mais ampla do que é uma lei do que é uma norma de que para cima das leis da cidade sempre limitadas no seu âmbito há leis não escritas que estão por assim dizer gravadas nas almas e que portanto precisam ser seguidas para adiante para cima para além do nosso próprio seguimento das leis da cidade de que modo a tragédia grega fazia isso ela fazia isso normalmente trazendo para o centro da cena um estrangeiro ou um conflito de leis entre uma cidade e alguém de fora da cidade que questiona aquelas leis como no caso clássico da Antígona que então as leis da cidade proibiriam que aqueles considerados traidores são os irmãos de Antígona fossem enterrados no solo da cidade com todas as honras com todos os ritos necessários para uma boa morte e Antígona então vinda de fora em nome de leis acima das leis da cidade questionam as próprias leis da cidade ou como no caso de outras persas como nos persas de Hésquilo em que vejam a persa ela passou décadas empreendendo guerras contra os gregos contra Atenas e no entanto Hésquilo colocará os persas como protagonistas ele trará o ponto de vista do inimigo por assim dizer para o primeiro plano da sua tragédia novamente introduzindo elementos que questionam e que transcendem o senso de orientação limitado da cidade daí esse aspecto das tragédias de estarem sempre se referindo a leis não escritas o que acontece no livro das leis o Ateniense no livro das leis é justamente um estrangeiro quer dizer é um anônimo o estrangeiro Ateniense que vai buscar conselho que vai discutir as leis então com um habitante de Esparta e com um habitante de Creta na ilha de Creta e aliás eles vão fazer um trajeto rumo ao templo de Zeus na ilha de Creta sob o pressuposto de que as leis mais justas as leis mais perfeitas seriam encontradas em Creta então nós compreendemos desde o início que o Ateniense viajou para a ilha de Creta para se informar a respeito de leis estrangeiras superiores às leis de Atenas então sim nós temos esse mesmo aspecto da tragédia retraduzido em termos platônicos esse é um aspecto o outro aspecto desse mesmo problema está no seguinte as leis de uma cidade tal como expostas na tragédia grega elas são por natureza limitadas porém desde o ponto de vista platônico essas leis limitadas essas leis que só tem essa vigência particular para essa cidade e não para a cidade vizinha quer dizer essa multidão de normas contraditórias em que você vê que o que é justo numa cidade não é considerado justo na outra o que é louvável numa cidade é considerado condenável na outra em que os costumes de uma cidade causam horror na outra e assim por diante toda essa confusão e essa multiplicidade de leis desde o ponto de vista platônico ocorre pelo que? Ah ocorre porque essas leis entre aspas das diversas cidades não são leis de modo algum e os seus legisladores não são legisladores de modo algum quer dizer desde o ponto de vista platônico toda lei verdadeira é uma lei retirada é uma aplicação particular que seja retirada dos mesmos princípios eternos da mesma ideia da mesma forma eterna de lei e o fato de haver tanta divergência de opiniões o fato de haver tanta multiplicidade tanta contradição mostra que não é isso que são feitos que as leis então que regem as cidades gregas naquele momento não são senão pseudo leis falsas leis da mesma forma que um médico que não te cura é só um pseudo médico um médico que não sabe medicina ou um sapateiro que não sabe fazer sapatos não é um sapateiro quer dizer um filósofo que não tem acesso a ideia do bem não é um filósofo ou é um filósofo só de nome quer dizer essas várias leis elas são leis só no nome o nome é enganoso porque ela só tem o nome mas não tem a realidade que elas designariam que é justamente a pertinência a uma ideia eterna de lei então nesse sentido só são leis para Platão as leis não escritas quer dizer da mesma forma que no instante em que você sendo um médico entre aspas no instante em que você erra o teu julgamento ou que você não sabe curar alguém naquele momento você não está agindo como médico você deixou de ser médico porque você só é médico quando você está de posse atual da qualidade de o portador da medicina o portador da cura no instante em que você deixa de ser aquilo você não é mais médico e não é como médico que você está agindo da mesma forma no instante em que a lei deixa de ser justa e é claro que a justiça para Platão é una então não pode haver essas várias contradições no instante em que a lei deixa de ser justa que a lei deixa de ser boa que a lei deixa de remeter a justiça em si e ao bem em si ela deixa de ser lei ela não é lei de modo algum então sim mas há ainda o outro aspecto então sim nós estamos falando sempre de uma referência a forma de lei a forma da justiça a forma do bem e da forma da virtude e assim por diante mas o conceito de lei ele é mais amplo também num outro sentido no sentido de que não se trata apenas da regulação dos assuntos humanos das regulações entre os seres humanos e da estrutura de poder estrutura social as inter-relações entre os seres humanos em sociedade mas se trata por assim dizer de um subconjunto no máximo que não perde em nenhum momento as suas implicações cósmicas e teológicas ou seja do que se trata se trata de que a base da ordem humana ela é uma base que só pode ser encontrada na ordem do cosmos ou na ordem da alma do filósofo ou na ordem da alma que se relaciona com deus da alma que se diviniza entre aspas ou seja há uma mesma ideia de medida com M maiúsculo que orienta tanto as leis da cidade quanto as leis do cosmos como um todo então nesse sentido a noção de lei de nomos é muito mais ampla do que a nossa noção de lei nesse sentido é o o caráter objetivo cósmico a busca pela harmonia no dentro de todos aqueles aspectos que nós vimos no timeu a respeito das interrelações ou das analogias ao menos que nós podemos fazer entre a harmonia de uma alma humana e a harmonia do cosmos como um todo todas essas interrelações elas continuam valendo no tratamento do fenômeno da lei no sentido jurídico social no diálogo das leis e mais ainda a mesma necessidade de harmonia de justa medida de justiça naquele sentido preciso que nos é trazido para o Platão no livro no diálogo da república de que é cada um cumprindo a sua função realizando o seu dever consumindo-se na atividade que lhe é própria e assim por diante então todos esses sentidos estão de volta presentes no livro das leis e mais do que isso eles são o pano de fundo sem o qual muitas das coisas ditas por Platão no livro das leis nos parecem arbitrárias porque nós não podemos em nenhum momento perder todas essas conexões por isso que é extremamente frutífero todos os estudos que nós fizemos antes de chegar no livro das leis para que o tratamento de cada lei específica nos livros das leis sejam vistos por nós em toda a sua concretude em todo o seu conjunto de inter-relações com o cosmos como um todo por fim ainda um outro aspecto desse mesmo problema aí o aspecto contido nas palavras de Avicena mesmo que é o tratamento da profecia e da lei divina isso além de tudo que a gente comentou além do que o Érico trouxe nos traz um outro aspecto importantíssimo para que nós comecemos a nossa discussão o Léo Strauss vai dizer com bastante razão que o livro das leis é o livro mais piedoso de Platão o o que ele quer dizer com isso ele quer dizer não só que as leis de uma sociedade da sociedade proposta nesse diálogo elas são leis divinamente inspiradas por assim dizer ou são leis de origem divina nós vamos ver o quanto de que modo a primeira pergunta lançada no livro das leis é uma pergunta feita pelo Ateniense para os seus companheiros de caminhada as leis da cidade de vocês elas tem origem humana ou origem divina e os companheiros do Ateniense vão dizer tem origem divina então ótimo então nós podemos conversar e o diálogo prossegue a partir daí o fato é que não só se trata de uma origem divina das leis mas se trata da relação do homem para com Deus o tempo todo quer dizer se trata de um livro de piedade em sentido estrito em muitos casos ou seja se trata de um um livro que pressupõe uma sociedade construída para que as pessoas se voltem para o Deus cumpram a vontade do Deus estejam em harmonia com o Deus vivam de modo que a sua vida expresse a justa medida das suas almas das suas capacidades dos seus deveres tal como determinados pelo Deus e assim por diante quer dizer a referência a teologia essa referência que faz com que o regime político exposto no livro das leis seja muitas vezes descrito como teocrático pelos comentaristas em tom geralmente pejorativo mas a gente vai ver no nosso estudo com a ajuda do Eric Wegling o quanto essa teocracia platônica tem caracteres muito especiais muito particulares o fato é que a referência a piedade a referência ao Deus ela vai estar contida o tempo todo e a metáfora principal o motivo nesse sentido que nós falamos no começo principal do livro das leis é a famosa metáfora das marionetes que nós vamos ou metáfora o mito das marionetes ou alegoria das marionetes que nós vamos estudar com detalhe nas próximas aulas mas que apresenta o homem de que modo o homem como uma marionete em mãos divinas e que então precisa aprender a ser o mais dócil possível a essa mão divina que o movimenta que o guia que o conduz então a história humana como um todo a história política do homem a sociedade política como homem é vista como? como um grande teatro de marionetes regido pelo Deus e qual é o sentido das leis nesse contexto o sentido das leis é possibilitar a docilidade humana possibilitar que o ser humano se coloque na posição da marionete dócil da marionete útil da marionete bela nas mãos do seu Deus não é à toa que as leis sejam o único diálogo platônico que começa cuja primeira palavra é a palavra Deus isso não é aleatório lembre-se do que nós já vimos até agora nós vimos a importância da primeira palavra no livro da república daquele catêbem eu desci da imagem da descida e da posterior subida dando o tom do livro inteiro da república nos apresentando já no início a imagem que nos orientaria durante toda a nossa interpretação do livro agora nas leis se trata novamente de uma subida uma subida rumo a que lugar rumo ao tempo de Zeus e nós vamos começar a nossa aula na semana que vem lidando com o diálogo Minos e destrinchando toda a importância desse contexto dramático do diálogo dessa subida rumo ao tempo de Zeus em Creta mas o fato é que nós temos o catêbem na república nós temos a contagem no timeu vocês lembram as primeiras frases do timeu é um, dois, três cadê o quarto Sócrates falando a ideia de número de matemática que vai dar o tom inteiro do diálogo está contida então na primeira frase do timeu e o que nós temos nas leis a palavra Deus marcando o início do diálogo que aliás vai se dar de que modo vai se dar durante um dia inteiro de subida em que três senhores de idade vão subir rumo ao tempo do Deus Supremo rumo ao tempo de Zeus esse é o contexto em que a história se dá outras imagens vão se suceder nós vamos tratar delas com bastante detalhes na semana que vem mas essa primeira imagem já tem que estar gravada nos nossos corações nas primeiras páginas nas traduções normalmente pela inversão de palavras na na tradução do grego para as línguas modernas você perde você não vê o diálogo começando com a palavra Deus por isso eu já alerto isso para vocês que Deus é objeto da frase então ele não tem como estar no começo em português mas Platão faz questão de remetê-lo ao começo o único outro diálogo em que a palavra Deus aparece numa posição tão significativa é a apologia de Sócrates cuja última palavra é a palavra Deus então o que nós temos na apologia de Sócrates nós temos Sócrates sendo condenado a morte por impiedade terminando com a palavra Deus o que nós temos nas leis nós temos Platão nos apresentando no fim da sua vida as verdadeiras leis da piedade começando com a palavra Deus leis que absorveriam Sócrates leis que colocariam Sócrates sob a sua verdadeira luz como o único homem verdadeiramente piedoso que havia ali na Atenas do seu tempo tal como ele mesmo afirma ser no diálogo da apologia então com essas imagens primeiras que nós vamos começar nós vamos ver bem como esse contexto de piedade esse contexto devocional por assim dizer do livro das leis vai ficar bastante ressaltado depois dos comentários que nós vamos começar fazendo na semana que vem a respeito do Minos e da ligação do diálogo Minos com a montagem do drama no diálogo das leis a partir daí nós começamos então a nossa subida com o cretense o espartano e o ateniense rum as nomói no sentido mais amplo possível e na medida em que nós nos aproximamos dessas nomói praticamente não vai haver elemento de filosofia platônica que não seja iluminado por elas então na semana que vem o Minos temos nossa primeira entrada no livro um das leis e alguns comentários a mais que eu ainda preciso fazer a respeito da estrutura que se segue vai ser mais uma aula introdutória na semana que vem mas já pressupondo as primeiras leituras da parte de vocês para terminar hoje eu só queria concluir com um parágrafo do Eric Wegling que eu acho bastante sugestivo que já vai nos dar uma ideia mais concreta do que vem pela frente então ele chama o livro das leis de suma da vida grega e ele vai dizer essa suma da vida grega abraça em sua amplitude as consequências da guerra de troia e das invasões dóricas analisa o fracasso da realeza militar dórica e os horrores da teatrocracia ateniense reflete nos efeitos da educação dos reis persas nos harens e da preservação dos estilos da arte no Egito reflete nas consequências da iluminação e do e da como é que se diz da obrigatoriedade inquisitorial de um credo se reflete na ética contida nas escalas musicais e na indesejabilidade da pescaria como esporte e assim por diante quando ele faz essa esse exemplo e essa coisa da pescaria como esporte é só um exemplo de coisas curiosíssimas que nós vamos ver no decorrer da nossa leitura mas ele completa o parágrafo dizendo assim para alguns críticos esse despejar associativo pode parecer prolixo ou confuso para mim o que parece é que não há uma única linha morta em toda obra em que todo o livro está vivo e bom um dos motivos que me fez estender esse modo para além do que eu havia planejado inicialmente depois de vários titubeios e hesitações é justamente de nos dar tempo suficiente para que a gente tente juntos aqui trazer a vida cada linha ou todas as linhas que nos forem possíveis do livro das leis eu espero que a gente consiga atingir o nosso objetivo nas próximas semanas então não deixem de estudar não deixem de ler anode suas primeiras impressões qualquer coisa já mandem as primeiras perguntas se deixem orientar por essa visão bem genérica bem vaga propositalmente vaga que eu tentei passar hoje do livro das leis para que tudo vá ganhando concretude à medida em que a gente penetre realmente no texto do diálogo por hoje eu creio que é isso eu tinha na verdade alguns outros temas preparados aqui mais alguns comentários mas eu creio que vai ser melhor deixar para a primeira aula oficial por assim dizer na semana que vem quando alguma coisa já estiver sendo lida porque aí a minha capacidade de fazer referências ao texto vai estar consideravelmente aumentada então por hoje é isso corram atrás das suas edições da melhor edição possível que vocês conseguirem do livro não deixem de mandar , perguntas se for o caso e começamos assim o nosso terceiro módulo fiquem todos com Deus boa semana a todos e até terça-feira que vem no nosso horário de sempre tchau tchau